Música Vamos, 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 vamos tapirigar, tá caro? É aquele... No final ele não foi uma coisa não. Exatamente. É esse aí, tá. É o bom daquela cháquina aí, meu amigo. Não parece que a gente vai tomar, ó. É o que tu quiser. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não pode filmar não. Vai lá, você vê? Foi mera porquinho. Vai mostrar que tu não tá ensinando uma gaiola, tuzão? Vamos lá, a gente pôde assim de nós, ó. Não vai ter isso. Não vai ter pau. Chá, 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 chá. Eu te fudeço, eu te fudei embora e vim. De cada vez mais, não... Aliás, aqui já tem um pouco, porque... Se eu já ele tá aqui, não dão um beijo, que tá mais um draftão de fogo a gente aqui. Hum, vai jogando combate aí em contato. Ele fechou o combate, mas... Não, mas não dá para tirar. Ah, mas não dá para tirar, não dá no bom com a saia. Ah, não, não dá para tirar. Não vai fazer. Não dá para ser, não. Não vai fazer, não, se não for de trava. Não, não, não. Enfim, far de trava. Um, lino, que nada que me deu. Isso aqui. Não, não. Olha, fica aqui, fica aqui. Shhh. Coi lá, coi lá, coi lá. Ah, ó. Ah, não é não. Segurou. Ah, o presa louca. Não tem, não vai lá, não vai lá. Júlio, segurou. Não tem negócio de estar em cima de bola, não.